Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje, Alanius Cage nas redes sociais de novo. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius nas redes sociais, porque ele continua enchendo o saco do povo na lista de contatos dele, inclusive ele fica me mandando mensagem no WhatsApp, seis horas da manhã, isso é foda. Tem que começar a trabalhar desde cedo. Exatamente, cara, é foda. Alanius fica com a chibata desde cedo ali pra gente começar a gravar vídeo, é tão complicado o negócio. Mas é isso aí, meus amigos, estamos aqui novamente pra poder falar de Cassie Cage e suas mensagens de texto aí para as pessoas, seja dentro do jogo, fora do jogo, que é muito divertido, vocês gostaram demais da parte 1. Então agora nós estamos trazendo aqui a parte 2 desses diálogos deliciosos, que tem muita coisa engraçada aqui ainda pra gente comentar. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Vamos lá, meu querido Alanius, pega aí agora o seu celular e comece a ler esses textos da Cassie aí, cara, vamos lá. Primeira mensagem que a gente vai comentar aqui é uma mensagem que provavelmente fala da Devora. Como vocês podem ver aí, caçando baratas, essa é das grandes. Não gosto de barata não. Pois é, cara, quando eu li a primeira vez, como eu estou tão acostumado a chamar o Baraca de barata durante as lives, inclusive, eu falei, uai, será que é o Baraca? Mas não, é uma referência a um inseto mesmo e tal, que seria a Devora aí no caso. Então assim, bacana também, né, velho? É uma referência mínima, mas é muito legal também. Próximo diálogo aqui, meu querido Alanius, olha aí, rapaz, é o seu homem mandando mensagem pra Cassie Cage, Alanius. Olha só, você até tá morrendo de saudade dele, né, cara? Não tô, não. Ah, sim, tem certeza que tá com saudade do pau do Cunguidinho aí, gente? Ele fica mandando mensagem de texto agora pra Cassie porque você fica ignorando ele, tá vendo? Vai ser assim pra sempre. Ele manda aqui pra Cassie o seguinte, cara, aposto que não tira o chapéu do tio. Aí a Cassie responde, tá apostado, aí mostra aquele íconezinho de grana, assim, né, cara? Eu fico imaginando, Alanius, a Cassie tentando cumprir com essa aposta que ela fez com o Cunguidinho e tentando tirar o chapéu do Cunguidinho, velho. Isso me deixa intrigado, se ela realmente conseguiria ganhar do Cunguidinho em alguma luta, né? Ah, vai ver, ela nem precisaria ganhar dele em uma luta, né? Chega lá nele desprevenido e tira o chapéu da cabeça dele e acabou. Dá um tiro, né? Eles não especificaram ali no diálogo como é que seria esse negócio. Eu passaria a pena no Cunguidinho e você, Alanius. Eu tentaria tirar o chapéu. Isso aí é pra poder agradar o Cunguidinho, né? Não, é pra ver se saiu coelho de dentro. Ah, tá, entendi. Então vamos lá pro próximo diálogo, Alanius. Bom, o próximo diálogo, eu vou pegar aqui, a parte que eu achei interessante é que ela escreve Kenchi Jr., tá ligado? É, tá salvo no celular dela, sim. Pergunta pra ele do meu pai. Ah, vou dar uma surra nele. Ela responde. Essa pessoa que o Takeda fala, na versão americana, quando eu tava vendo as falas também por lá, ele coloca um K no meio da frase. Pergunta pro K onde tá o meu pai. E levando em consideração os personagens que a gente conhece, esse K aí deve ser de Kano, né, mano? É quem a K se enfrenta, que causa aquela treta toda lá no modo história. Então eu imagino que deve ser o Kano mesmo que de alguma forma pegou o pai dele. É o que ele acha, na verdade, né? Mas aí ele fala justamente isso. Pergunta pro Kano lá onde tá meu pai. Ela fala, eu vou dar uma surra nele. Então vamos para o próximo diálogo aqui, meu querido Alanius. Essa referência daqui eu achei bem bacana. Era pra gente ter colocado ela no nosso último vídeo, mas a gente não achou, cara, a mensagem aqui na versão dublada. Que é uma troca de textos aí da Cassie com a Ronda Rousey, mano. Que é a lutadora lá de WWE que dubla a Sonya Blade, que no caso é a mãe da Cassie aí, cara. Eu achei bem legal isso aí. A Ronda Rousey manda pra ela assim, tem que fazer uma live dessa luta, uma live stream, né? Aí a Cassie responde, você é a minha empresária agora? Cara, eu achei isso demais, porque a Ronda, como ela é uma lutadora de WWE, ela tá direto em eventos que são televisionados, tem streaming, essas coisas também, né? Aí ela fala a mesma coisa pra Cassie fazer, entendeu? Quando ela estiver lutando, porque a Ronda Rousey é lutadora. Eu achei demais essa referência aí, cara. Eu achei interessante, né? Mais uma vez é o lance da Cassie quebrando essa quarta parede de alguma maneira e conversando com nós, né? Do lado de cá. Eu acho esse tipo de coisa muito legal. E eu fico imaginando como é que seria ali o lance da Cassie streamando a luta. Principalmente que antes de começar ela ainda vira o celularzinho e tira uma foto, né? Exatamente, né, cara? Daquele jeitão dela lá, poder postar nas redes sociais mesmo. Eu acho isso muito legal, cara. Vamos lá, próximo diálogo, Alanyos. Próximo diálogo, a general ainda tá enchendo o saco? Aham, vou falar com o RH. Cara, esse é muito bom, velho. Ela vai falar com o RH do exército pra poder dar um jeito na general que tá enchendo o saco? Para, né, Cassie? Eu imagino que a Sônia tava pegando no pé dela muito, tá ligado? Exatamente, né, cara? Antes ali mesmo do capítulo 1 do Mortal Kombat 11, que ela é promovida e tudo mais que a gente vê. Nossa, a Sônia deve ter enchido o saco dela mesmo, cara. Até ela chegar naquele nível, entendeu? Como a Sônia disse, não existem favores pra família, né? Próximo diálogo aqui, meu querido Alanyos, é novamente do Takeda. Olha aí, mandando a mensagem para a Cassie aqui. E eu achei engraçado pra caramba, porque ele manda o seguinte. Pergunta se ele deixa eu casar com a Jack. Aí a Cassie responde dando um tapa na cara. Pergunta você. Ele tava querendo que a Cassie pedisse pro Jax, entendeu? Deixar eles se casarem, velho. O Takeda e a Jack. Takeda medrosa do caramba. O Rando não te ensinou muito bem, não, mano. É, mas você tá ligado que o Jax não tá muito afim, né? Ah, é. Ele não tá muito afim dessa união aí, não, meus amigos. Esperem os próximos vídeos aí que a gente vai trazer mais diálogos aqui envolvendo principalmente esse do Jax aí, cara. O interessante é assim, a galera achou meio forçado esse romancezinho, né? Lá no Mortal Kombat 10 e tal. No meio da história foi meio empurrado. Acho que da forma como ele tá sendo trabalhado agora aí, subliminarmente, né, dentro do Mortal Kombat 11, é mais legal. A gente pensa melhor e fala, nossa, a coisa andou e ainda tá ali. Deixa de ser forçado, né? Ele perde aquela carga. Eles tornaram divertido o negócio. Porque é o Jax que não tá querendo deixar, que tem dúvidas quanto ao Takeda. O Takeda com medo do Jax. É muito bom isso, velho. Mas do Jax até eu teria medo, né? Com certeza. Cara grande fora daqui com os braços de metal. Quem que não ia ter medo? E o próximo diálogo aqui é uma referência ao Kung Lao. O chapéu dele é grande mesmo? Não tão grande quanto o Ego. Toma na cara de novo aí. A Kess, ela é muito tirada, mano. Sensacional. Essas respostinhas mal criadas dela. E é legal que eles criticam muito mesmo o Ego do Kung Lao, né, cara? Porque ele realmente tem um Ego muito grande. É, acho que a única coisa que impede ele de ser o número um, né? Porque ele já acha que é bom. E aí, quando você acha que é bom, é onde você para de crescer. E ele acha que ele é melhor do que o Liu Kang, tá ligado? Ele só não é melhor do que o Liu Kang por causa disso. Porque o Liu Kang, ele é humilde. E aí é onde ele cresce sem parar, né? Exatamente. Olha aí, ó, gente. Fica a lição, tá vendo? A humildade é acima de tudo, hein? Exatamente. Vamos para o próximo diálogo aqui, meu querido Alanius. Esse aqui agora, rapaz, mandaram para a Kess assim. Ele era bacana? O que aconteceu? E a Kess vai e responde. Costas peludas igual esquece. Ou seja, ele estava no encontro com o Tony Ramos. Tony Ramos confirmed. É, Tony Ramos confirmed, gente, no Mortal Kombat. Olha que beleza. Quem será que é o cara das costas peludas? Será que é o Hanzo? Não acho que seja o Hanzo, não. A gente viu lá nas laterais, assim, ele é todo lisinho. O que é isso, rapaz? Isso até me lembra uma coisa que rolou no último vídeo aqui, meus amigos. Só para poder esclarecer. Teve muita gente falando que esse diálogo do Hanzo aí, que ela fala que tem um encontro com ele e tudo mais, a galera veio falando que não era bem um encontro amoroso. A gente sabe, cara. Ficou aberto a muitas interpretações. Eles usaram o termo date na versão americana, que seria encontro mesmo para o encontro de conhecer, ver se rola alguma coisa a mais e tudo. Só que aí a gente levou para o lado da zoeira, né? Obviamente. É, exatamente. Porque eles poderiam muito bem ter usado meeting, mas eles usaram date. Eles quiseram dar essa margem de interpretação. Óbvio, porque quem está falando é a Cassie, né? Então ela falaria alguma coisa na zoeira e tal. Cabe a margem para fazer a brincadeira e tal. Vamos lá, então. Próximo diálogo que a gente tem aqui. Rain, maior que Ermac e maior que Bihan. E a resposta é todos maior que você. Obrigado. É, essa pessoa que mandou a mensagem para a Cassie aí tomou um tapão na cara. Porque falar que o Rain é maior do que o Ermac e do que o Bihan, ele mereceu essa resposta. Se inverter umas ordens aqui, ó. Colocar ali, sei lá, o Bihan no começo e o Rain depois, aí eu concordo. O Bihan, ele precisaria estar no começo ali, cara. Nada mais do que isso. Bihan, maior que todo mundo. Não, menos que o Scorpion. Bom, meus amigos, mas então é isso. Esses foram todos os diálogos aqui que a gente trouxe da Cassie Cage mais uma vez para vocês. Espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante com isso aí. A gente passa a palavra para vocês agora comentarem aqui embaixo o que vocês acharam de todos esses diálogos, cara. Vocês riram bastante com tudo isso aí? Vocês conseguiram imaginar na cabeça de vocês algumas coisas dessas acontecendo, tipo Takeda com o Jax e tudo mais? Comenta aí embaixo. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada para o pin esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! 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 Fumos!